Bom dia! Hoje eu vim aqui trocar a aguinha dessa bombomzinha da sorte, tirei a água, lavei e coloquei a água com esse fertilizante. Se vocês forem no vídeo anterior, vocês vão ver como que eu uso esse fertilizante aqui, que eu tenho o bombom da sorte com o jiboia, eu explico direitinho. Então o que acontece? Eu tenho esse vasinho aqui lindo de louça, sendo que esse vasinho, ele não aguenta. Se você encharcar ele de água, ele não é próprio para água. Mas ele é lindo, então eu queria colocar meu bombom da sorte, não tinha como colocar, porque é uma cerâmica, revista de louça, eu acho. Então ele racha, eu tinha umzinho aqui parecido, ele rachou. O que eu fiz? Peguei uma vasilhinha de sopinha de neném, peguei as mudinhas, sendo que essas mudinhas aqui eram mais ou menos desse tamanzinho assim, pequenininha mesmo. Olha como que elas já cresceram. Aí eu venho aqui, ó, o que você pode fazer? Bota aqui dentro, olha aqui. E dá a impressão de que ele está dentro da água, dentro desse jarro, como na realidade ele não está. Ele está dentro daquele vidrinho que você coloca aqui. Se você tiver alguma jarrinha pequena que não dá para você colocar água, você pode colocar dentro do vidrinho, entendeu? E fica lindo o vasinho, olha que lindo. Aí eu vou te explicar também aqui, deixa eu pegar uma massa aqui também, vou te explicar. Olha como que, aí a raiz dele vai crescendo, olha como é que fica, juntinho, está vendo? Olha aqui, olha como é que eles estão crescendo aqui. Aí você vem aqui e coloca. O que acontece? Ah, tem muito ruim da sorte. Gente, eu não vou jogar meus bombosinhos da sorte fora, então eu tenho que reinventar um lugar para colocar eles. Eu coloco em vários vasinhos e ficou lindo aqui na pia, olha que graça. Então é muito simples, se você tiver um bombosinho da sorte, você faz essas mudinhas e coloca também no vasinho também pequenininho que você tem, que tem mais ou menos esse vasinho que tem quatro, tem quatro, seis dedos de altura, mais ou menos. Olha ali esse vasinho. Gente, eu ganhei, achei lindo, não dá para colocar água. Tive essa ideia, você pode fazer também. Você tiver um vasinho qualquer, arranja um vidrinho de pequeno de sopinha e coloca eles ali. Quando você for colocar, antes de elas enraizarrem, o que acontece? Ela vai ficar meio caidinha, porque a boca de vidrinho é larga. O que acontece? Você pega uns toquinhos mais desse aqui, toquinho mesmo desse do bombom e você vai encaixar para poder dar uma firmadinha nela. Depois ela vai crescendo, ela vai ficar juntinha, então ela junta uma na outra, fica em pézinha, como você está vendo aqui, olha. Tá vendo? Fica certinho o pezinho. Tá vendo? Beijinhos e até o próximo vídeo.